Olá pessoal, review do Hi-Rise for iPhone and iPad mini. Isso é uma base vertical para telefone, infelizmente ela não vem com cabo, você tem que conectar um cabo ou comprar um cabo separadamente, mas o preço dela na App Store está bem a conversão do valor dela em dólares, então está num preço muito bom esse produto. É da Twelve, que é uma marca muito boa, material em alumínio e tal, eu estava usando essas outras bases, até nesse momento estou filmando com o iPhone 4S da minha esposa para poder ficar com o 6 Plus livre para mostrar para vocês. Aqui o suporte vertical e aqui o que dá para usar para iPad também, certo? Eu estava usando esses dois, só que esse aqui no vertical não dá para carregar enquanto isso, então vamos ao unboxing, vem com essa capa aqui, mostrando um iPhone 5C, a caixa até é muito bonitinha, bem feita, como tudo relacionado a Apple, preços bem altos, mas um acabamento diferenciado, aqui a base, aqui, esse sistema, ele tem esse suporte em alumínio, aqui, ok? A base em borrachada, aqui, acho que é onde vai montar o cabo, certo? Aqui, ó, a chave Allen já está aqui para fazer a montagem, certo? E aqui, ó, a tampa, essa tampinha é em plástico, tá? Essa aqui é em plástico, aqui é em alumínio, tá? Aqui, ó, aqui, a outra parte, a base que fica atrás, certo? Essa base aqui que você vai regular, que vai variar da espessura do aparelho, né? Se é um iPad, se é um iPhone, se está com capa ou se está sem capa. E essa daqui, até bem brulhadinha, que é a base que vai ficar com o cabo, né? Aqui é o Lightning, o manual, o guia dos conectores, certo? E aqui, o manual, um adesivozinho da Twelve, thank you, aqui, mostrando outros produtos da empresa, Essa é a forma de se montar, certo? Tá aí. Quem quiser rastrear o QR Code, dá pause no vídeo, né? E faz o rastreio. Aqui, aquele plásticozinho antimorfo e tal. Acho que a basezinha para acabamento. Tem, falando aqui, o que é. Aqui dentro, as três bases diferentes, com os quatro parafusos. Certo? Eu vou, eu vou montar a base, que é um pouquinho demorado, mas, retorno com o vídeo, mostrando a base pronta, né? Montada, senão o vídeo vai ficar um pouco longo. Tá aqui, a base montada. Vou tirar o aparelho aqui. Fica até bem firme o aparelho, viram que tem que puxar bem, né? Para ele poder sair. A base tá aqui. Regulei a distância dessa base de trás, que fica de acordo com o aparelho. A capa que eu tô usando é essa aqui, a original da Apple. E, com isso, ficou perfeito. Certo? Com essa outra capinha aqui também deu. Só que essa capinha, ela tem uma curvinha aqui embaixo. Reparem aí para vocês verem. Essa curvinha, ela é bem no centro do aparelho. Então, fez ele ficar um pouquinho inclinado de lado na hora que colocou na base. Pouca coisa, mas ficou um pouquinho por causa disso aqui. Então, recomendo usar capinhas que, né? Que aqui embaixo a medida seja reta, né? Para poder pegar. Lembrando que ele tem aquelas divisórias, certo? Mas, aqui, eu... Aqui, ó. A base. Certo? Aquele... Os adaptadores fazem você poder usar o cabo mais alto, né? Dependendo do tipo de capa que você use. Tá aqui. De lado. Por baixo. Fica assim. Se eu deixar isso aqui, para caso eu precise tirar nessa tampinha para regular novamente. E como essa parte toda de borracha, ele não vai deslizar por causa disso aqui. Certo? Tá aí. Excelente base. Coloquei com o cabo que eu tenho, que é mais curto. Eu até passo isso aqui no cabo. Com a fita isolante de alta fusão. Ela não tem cola. Para poder proteger o cabo e ele evitar de quebrar o cabo, né? Como é um cabo que eu uso muito, eu usei isso aqui para poder proteger. Essa fita é uma borracha. Certo? Só para proteger. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. E instale nesse aplicativo. Um grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo. Nada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal. Tchau. 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 Obrigado.